Cláudio Ramos criticou a produção do Big Brother Famosos, em direto na TVI, esta quarta-feira, 9 de março, o 2 às 10, recebeu o Merche Romero e Zé Lopes para uma análise aos últimos acontecimentos na casa do Big Brother Famosos. A certa altura, a polémica atividade proposta pelo Big Brother para assinalar o Dia da Mulher onde os homens da casa teriam de desfilar com roupa do sexo oposto foi comentada. Bernardo Sousa foi o único homem que recusou participar nesta homenagem às mulheres. Cláudio Ramos mostrou-se contra a atividade e criticou a produção, não concordo com ele. Acho que a homenagem às mulheres não, acho uma ideia perfeitamente disparatada, um homem vestido de mulher não é nenhuma homenagem. Ainda que esteja contra a ideia proposta pelo dono soberano da casa, o apresentador criticou Bernardo por ter recusado participar, agora, eu não gosto quando os concorrentes se negam a fazer alguma atividade do Big Brother, nunca gostei, se ele dissesse que não era forma de homenagear as mulheres até entendo agora ou, ai não vou porque a minha imagem, opa por amor de Deus. Legenda Adriana Zanotto